GOOOOO Vamo que vamo porra A dupla especialista em rock desguiado Chegou 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 A maior referência em pressão do Pará vai entrar em ação solta a voz de gordo já tô no ponte tinha pressão hoje tem aula atenção alunos atenção alunos prestem bem atenção a aula de pressão vai começar a aula vai começar a aula vai começar nem o sol nem a lua nem as virão como o seu olhar joga a mão pra cima tá na hora de começar o bagulho doido vai começar vai começar vai começar e aí é a referência que chegou e vai começar assim ó joga pra cima joga pra cima vai começar o bagulho doido vai começar o bagulho doido vai começar bora fazer a contagem maninho bora fazer a contagem maninho vai começar 5 4 3 2 1 já vai já vai já vai DJ india o brabo bora que começou 3 2 para cima a galera tá simoninho bagulho doido DJ Henrique de feio pegou a manta agora meteu a puta na garota toma que guiado agora toma 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 do que guiado bora do zingado vai dançando agora assim guiado toma 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 na batida só que tá solteiro joga a mão pra cima eu vou do rei e você jogou no rol ei ei a boneca que tá solteira separei porra tô solteira agora tô solteira agora tô solteira agora DJ do baile eu vou senta eu vou senta eu vou senta prepara que o bagulho tá doido vem com o gordo vem com o dinheiro ai ai vem 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 não tem guiado vem guiado desguiado vem vem tô solteira agora bagulho doido agora então fogo no parque então fogo no parque Tão fogo no parque, tão fogo no parque Tão fogo no parque Pega o fogo Pega fogo, pôs Meu Deus O time Gordo tô na área E o rock tá mil graus O time Gordo tô na área Bagura, Cheguinho 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 Toma, Toma Os caras doidos jogam a mão e dão de sal E dão de sal E dão de sal E aí, meu, passando o chão de sem freio Ele já mandou avisar O rock tá mil graus Fora, maninho, que o bagulho tá doidão É aniversário do meu amigo Meridio, nos põe na fita aqui, ó E aí, Leandro Navegante Parabéns, garoto Bora, Júlio Balverine E aí, mascote Todos aniversariantes da noite Feliz aniversário E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Quem não tem hora pra chegar em casa Bota a mãozinha pra cima Quem vai até cinco da manhã Bota a mãozinha pra cima E o bora botar pra endoidar o bagulho Cinco Cinco Quatro Três De beira O bagulho tá doido E aí, Gustavo dos Gatonete Bora, Liza Vem comigo assim no batidão Vem no batidão, no batidão, no batidão Vai Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das vinges? Quem tem amigo corno dá um grito Quem é do Pai Sandu faz barulho Quem é do clube do Remo dá um grito E eu já vou logo mudar o recado Hoje, sábado Tem beloquinha pra galera Preparem suas emoções O parque verde vai ferver A gente vai dar uma passada lá no Martã Fazer uma participação no aniversário do Patrese E logo em seguida A gente vai direto pro Belaquinha Prepare suas emoções Olha o meu amigo maço da TF Olha como é que vai ser aparado o Belaquinha hoje Cinco Quatro Três Dois Um Bagulho doido Agora é comigo Sal Ué Moleque doido Bora, bora Moleque doido Vai do sono Treme 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 Agora, bora Treme 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 Vai tremendo Vai do sono Vai tremendo Vai do sono Vai fazendo o cateado Bora, boninho, que o bagulho tá doidão Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo Vê, dois, um, vai! Meu sol É o meu olhar É o meu olhar Brilhão como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Aula O meu amigo Nilcides Arrepiado falou Aula Depressão Olha, hoje Hoje é dia dos namorados E pra você que tem sua namorada Hoje é dia de você oferecer essa canção pra ela Eu ofereço pra minha eterna namorada Rafaela Santos, pra você, meu amor Bora pra cima, que é dia dos namorados Oferece pro teu amor Canta pra ela E olha, hoje Depois do ponte Tem muita gente que vai pegar a fuga Canta aí O meu amor Seu amor Põe à sua Vem a 제�ar Seu amor Seu amor Vem a senha Bora em General Para me, doido ga Sim, doido ga Sim, doido ga Bora minha pata Liga Liga Vai! Aniversário da Tatá, aniversário do Magrão, Juzinho do Bereze! Parabéns pra todo mundo! Atenção! Atenção, meninas! Se luta o Filipe Viano, o Lipe do Corte! Rapaz! Meu amigo Thiago Lima, Malqui do Ouro! Aniversário dos Aniversário dos cabanhas Para cabanhas É a doce do viadinho É a doce do viadinho Toma agora, senhor Ele é o rei do caqueado 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 Dá uma sentada, sentadinha Vai sentando no gol de Zila Vai sentando no gol de Zila Faz o caqueado É caqueado pra todo lado Toma, toma, toma Olha quem tá na hora, minha amiga Vanessa do Tigre Saldi Felipe Tavares do Paredão Super Hot Violet O Edson Nery Red O Tiago Tormento Tá todo mundo aí Bora, pitbull Tá na hora Ele é o bravo, porra Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, só Só Essa cara Só garoto Essa cara Não me engana Ele falou Mano, eu tô de rock Desde cedo Agora que eu tô na área Gustavo dos Gatunete Primeira dama Do lado esquerdo É Gustavo E aí, chaleco Bora, dona Luciana Olha a Ruênice Chegou a usar Pra lá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Joga do Aroca Não, joga do Gustavinho Lá do time do Aroca de Portugal Tá aqui, ó Agora Gustavinho Ele vai levar o CD ao vivo Pra curtir lá em Portugal E o Júnior Gordo já falou Aniversário do Nerindos Foi na fita O Giovani Tá todo mundo, bora da Etubraga Agora, agora É bandido, bandido, bandido É bandido, bandido, bandido Elope, é uma esperta Tão num golpe organizado Elas querem só bandido E o DJ já tá ligado É golpe, é golpe, é golpe organizado É golpe, é golpe, é golpe organizado Então bota, bota, bota Que eu vou falar no seu pé Então bota, bota, bota Que eu vou falar no seu pé Toma a tomada, bota Toma a tomada, bota Toma a tomada, bota Faz a nossa casa Escudo nosso som Na conta, porém, mulher Eu vou fazer chover, chamar Hoje a noite é nossa Nós tá fazendo a ronda A vida, as mulheres Querem tudo na nossa conta Toma, toma, toma Banho de Xandão Toma, toma, toma Banho de Xandão Toma, toma Toma, toma Banho de Xandão Toma, toma Banho de Xandão O Gustavo dos Gatos Neste E a sua esposa também Na hora do lado esquerdo Aqui, ó E aí, Gustavo Com a parada Agora Eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei O copo dessa piranha Botei uma bala Agora, verde, ele agora Botei uma bala Boa, uma bala Que bate a onda Eu que sabotei Eu que sabotei Eu que sabotei Família Pisse Tá na hora Puxa lá nas costas Radinho na cintura Bonés e pra trás Só caçando puta Puxa lá nas costas Radinho na cintura Bonés e pra trás Só caçando puta Tá na hora Luzelo de Dera Como desse blase Família Baguaria Agora Vai É doido, é O bagulho tá doido, mano O Gomes falou Bora Leite Bora Everton Bora Minha CDC Família Pitty Tá na área Bora acabar na ar Gente Vai dançando O S22 Vai dançando No passo do E o M44 Quem tá no berço hoje É o meu parceiro Magrão Bora Minha União Do Tapanão Pra cima O depósito Barba Negra Tá todo mundo aí E o poste lotado De puta puta E a minha CDC Na área De 20 na frente Parceiro Gomes O Leite Também tá na área Bora Everton Você também É a CDC Que tá na área E aí Gomes Como é que é Amigo Douglas BH Um abraço Pra você também E a União Do Tapanão A festa Tá bonita Amigo Magrão Tá no berço E aí Magrão Parabéns Pra você Muita felicidade Saúde E o sucesso Vai rolar Vai rolar Maninho Tem que rolar É aniversário É aniversário Do comandante Magrão Bora Minha União Aponta a direita Eu sei que tu quer Sai Vai Salve Vai Enduida Vai Enduida Vai Enduida Vai Enduida O nosso rock Vai Até De manhã Que comanda Nessa porra É a União Do Tapanão Explode o bagulho Vá pra cima Crocodilo Não mete a cara Com o animal Está mordido Olha que chegou Pra fazer a união Doga Júnior E o Léo Brazão Gabriel E o Vinícius Já na mesa Cusquizão A União Do Tapanão É muito gelo Meu irmão A nossa diferença É Se a ponta direita Já pegou fogo A ponta esquerda Também Pode chamar Não fica Eu vou botar Na fita Eu vou botar Eu vou botar Na fita Salve Salve Eu vou botar Na fita Eu vou botar E aí Nérinho Parabéns Meus põe na fita Santorini Santorini Nos põe na fita Da TF Nós nunca dá PT E doida E doida Até amanhecer Nós bebe pra carai Até amanhecer Nós bebe pra carai Até amanhecer No Crocodilo Prime Nós põe pra endoidar Pode descer Escol Eu já preciso Ou de pá Quando o bagulho endoidar Vai rolar muita dentada É Crocodilo Prime Meus põe na fita Na parada Quando o bagulho endoidar Vai rolar muita dentada É Crocodilo Prime Meus põe na fita Na parada Já ficou na fita Já ficou na fita Agora, agora, agora E aí Leandro Navegante Parabéns garoto Bora Netinho e GDK Eu quero ver agora Põe doida já Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo É agora Leandro É agora Leandro Rapaz, eu tô meio doido hoje Olha É que é muita pressão Vou te contar Aniversário do Leandro Navegante Roberto Acrescina Netinho Milane Valeu todo mundo aí Sabe por que eu voltei Amigo Tentinho dos Prime Também Bora Tentinho E aí Tentinho Um abraço do Gini Brissão Tinho Palma a isso aí Ô Maílson Pra te dar de presente Agora Vem amor Vem aqui Vem me amar Ganda Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK Elei, se tem GDK Tem CDC Banda Rister Bom tremor Vindo Veneze O GB Júnior Irmão O rock tá mil graus Agora CDC Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por te pedir Com promessa que não se cumpria O amor É só o GDK Como dói À espera de um telefonema Imagina que estás em outro corpo A solidão de amar Quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura Amargura Não terá o fim Porque Quero ouvir Me deixou Agora Agora Joga a mão com a cima agora Parabéns Parabéns Do cabarote Bora família Bota a família Biber do Barreiro Hoje eu quero chope Com Gustavo Tudo pode Hoje eu quero chope Com Gustavo Tudo pode E aí Savita dos balões Vai em doida no rock Olha o Gustavo Em doida no rock Vai em doida no rock Vai em doida no rock Vai em doida no rock O irmão Léo Leandro O gerente Dá chute certo Tá na área Bota logo o chute certo Do telão aí O maior site de aposta Da atualidade O verdadeiro Paga na hora Bora André Bora Nilson Dá de chute certo Na cena aí Playboy do Rádio Shake Também tá nada Vai playboy O rock tá doido O rock tá doido Eu vou pro Crocodilo Juntou com o Maltinho Bora Barucidoro Esse é considerado Tem moral Ele falou DJ DJ é o bravo Ele é considerado Ele tem moral Esse é o rei do ouro É o rei do ouro Da capital Ele chega O bagulho é doido E quem que eu tô falando É do Malky do ouro Hoje é dia de gastar Muito dinheiro A Malky do ouro É o homem ó Pra cima Malky O rock é doido Tá ligado A gente pode Eu tô com o Malky do ouro Continua aqui no rock Continua aqui no rock Continua aqui no rock Agora, agora M de Carolina Um abraço pra você aí Agora, agora É o Márcio da TF O Júlio do Alverende O Nilcindos arrepiado Pra Gustavo dos Gatunete O Ed da Célia O gerente Marcelo O meu parceiro Leonardo Oliveira Alex Botei Baléu Brasil Vai explodir É o Belô do Aniversariante É o Belô do Aniversariante De Pensamentos De Pensamentos Vai, joga o rabitão na pistola Debora Vai, joga o rabitão na pistola E agora A união do Tabanamas Foi na vida Os criadores E essa também Agora, agora, agora Joga pra cima agora Três, dois, um É só putaria É só putaria É só putaria Foi Magulho doido Magulho doido Bora Magulho doidinho Quero ver Deu a puta na garota Só pra caqueado Agora Ai, ai Olha o caqueado Caqueado Desguiado Caqueado Olha o caqueado Caqueado Vai dançando Vai quebrando Assim, assim, ó Ai, ai Ó, ó E a família Dinheiro O Leandro FD Você, o Topete FD Bora, Diego Angora O Gomes O Taciso O Leite O Camão Ribeiro Tá toda Cerece aí, ó E olha a galera Vai fazendo Caqueado Tá chegando A hora O aniversário Do gerente Patenteado E aí, meu gerente Marcelo Revoada Na favela O rock Vai ser pesado Dia 26 Aniversário Do gerente Marcelo E vai ser Lá no Associação Do Promorá Prepare suas emoções Gerente Marcelo Dede já Toda a saúde Felicidade do mundo Pra você E prepara A associação Do Promorá Que o Gordo Dinho Tão chegando Uma superestrutura Montada Um show de fogos Pirotaico Nunca visto Meu Blaster Prepara que o show Vai ser mil graus E ó No telão O convite O convite O convite Bora Vai Vai Tchau E o Bruno Verdele Falou E Arima Neves Te prepara Hoje é dia dos namorados E ele oferece pra você Essa festa de hoje E ele disse Eu vou pra cima hoje Que o bagulho tá mil graus Ai 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 O homem tá afim de namorado Falou Tá cheiroso Meu Deus do céu O bagulho tá mil graus E a minha amiga Sambia Torres falou Eu quero ver quem me engana pra fazer caqueado E doida, e doida Aniversal da Amanda Rafaela junto com os pães na vida Rodrigo Duna E do telão 7x7 Outlet Do meu parceiro Ney E o meu parceiro Gui, o cara que comanda 7x7 Lá da lá, lá da cá, lá lá, lá lá, lá lá, na cá Gêve agora, gêve agora. Ai, 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 ai. E olha, Rebreque, prepara que hoje... Vamos deixar na régua, rapaz. Repleque Barbearia. O homem que faz o visual do DG Gordo. Prepara, prepara, Rebreque. Na régua, na régua. E meu amigo, Rafael Siqueira. Ele e a nossa amiga Eric Carrari. O amor que travessa gerações, ele falou. Prepara, prepara. Equipe em segundo área agora, Vigínio. Olha o Brasil, tá mil graus. Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo, celecagem. Faz a maquininha que hoje eu passo, celecagem. DJ, o Tchau, bravo, porra. Vem voltar, guarda, papai. Vem voltar, guarda, papai. Toma na maquininha, amor. O que faz? Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa, toma conta. O ZP do Red. Não era nossa hora. E o Di Maria da TF, tá na área. Então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. O Passarinho da Família Brissão. Olha o Passarinho. E o Gustavo do Gato Neto. Minha menina, eu te peço. Vamos lá. Alô, Brasil. Bota aí o Gomes no telão. O meu parceiro, o empresário Gomes, tá na área. Bora, Leite. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Lá vai fogo. Aniversário do mascote hoje, ó. Bora, Gomes. Tá no telão. Esse moleque é considerado, ó. Homem que comanda o tocante está comigo, ó. Ó, ó, ó. Olha o batidão, batidão, batidão. Bora, bora, Dino, que o bagulho tá doidão. Vai, 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 vai. Vai do caqueado, desguiado, caqueado. E aí, chão de sem freio? Bora que o bagulho tá doidão e a galera vai fazendo capilhado. Já bateu na minha cara com causa das vagabunda. Ela é fogada e às vezes ela assurda. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Tá aquele jeito? Explode o bagulho. Você me perdeu. Sol! 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 Alex Botelho! Me liga, você foi a melhor coisa que sou. Comandante Vlad, família Margotinho, sonhadores também, boração, né? Me liga, vai pra puta que pariu. E o Botana Vinicius, o papai do ano, bora Botana Vinicius. Minha vida, você foi a melhor coisa que sou. O bagulho tá doido, mano. Bota no telão aí. A R.A. Boutique. R.A. Boutique. E a marca Tuk Goldin. Você me perdeu. Tá no telão. Bora, Anderson. É o valor. Bora pra cima, que é novidade. Cima de novidade. O ponte das maravilhas canção pra valer. Cada um dessas meninas que tem. Agora, Vicílio! Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Caqueado, caqueado, com a pressão. Vai dançando, vai fazendo caqueado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Detonando. Vai, vai, vai. Detonando. Quem tá solteiro, joga o anzol. Quem tá casado, fica só olhando. Quem veio solteiro pra festa. Afim de arrumar uma namorada de outros namorados. Joga o anzol. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Cinco, quatro, três, dois, um. Você. Sinto saudades. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Que eu vou te fazer feliz e que seja só por um. Quero parabenizar esse casal que hoje está comemorando mais o Dia dos Namorados Juntas. Meu amigo Pedro e a sua eterna namorada Rafaela. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol. Joga o anzol. Joga o anzol. Deixa eu abraçar aqui ó. A colega é cheia de charme e multimarcas. A mulher que tá comandando a Maria Geisha e a bela máfia. Corta aí no telão Brasil. Cheia de charme e multimarcas. E aí, Túlio? Só quis brincar com o meu coração. Mas eu sei a quem te faz, a quem te paga. Quem pega o que morre da sua cara. E vou ver. Você jurava e pediu perdão. Essa é a cheia de charme e multimarcas. Segura! Quero ver! Tchau! 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 Vai dizer, vai dizer O que? É muito horror Eu quero ouvir Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Coração Coração quebrado e orgulho inteiro E aí de Rio pra São Esse DJ que se destaca E é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará Escuta meu amor Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te quis sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na compra mão As suas estupidez Já não te deixa ver Você nasceu pra mim E o que? Eu preciso de você Porque ninguém Como a Dati Nilcinho dos arrepiados Ele tá na área O amigo Eulio do Ponte E aí, Carioca Olha o Bruno do Banco da Amazônia Segura aí, oh E essa vai de Pedro pra Rafaela Eu mudei Sufotei a dor Cabe em mim Só eu que sei Calma, diga-se É que eu sei Às vezes floreceu o amor Mas você Nem me Canta aí, canta aí O tempo passou Resolvi não mais sofrer Juraram o verdadeiro amor Pedro, eu te amo Ser feliz, muito feliz É, Guadinho, por favor Não machucou o coração Que dá uma dor de feira De novo Caralho Eu vou aí Eu vou rasgar a passagem Eu pago a diferença Foi bom São frases de Leonardo de Veira Que pena, amor de tudo O bagulho tá doido, tá doido, ó Mas fico aqui pensando em nós dois E o quê? O quê? Sim Olha a Fábia Tudo ali na área Não, você é a Fábia, né Bora, Fábia Gustavo dos Gatos Deve estar atacado Falou, mano Eu vou pro Belo Aquinha, ó Não te faz de doido, ele falou Ah, o Belo Aquinha Vai pegar fogo mais tarde Vai Vai Bora, Leonardo Santos Põe na fita Essa vai de Bruno Verdeiro Vai Vai Arima Neves Apagou o telefone Mas depois voltou atrás Você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou afagar É ligado e segura, é ligado Liga, cobra E agora, é a bolsa Eu vou brigar Vou atender Você não Tosta Não finge que já me esqueceu Não sabe de qual Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu E o meu xerente Marcelo Duísque falou A sexta invicta É do Puxo Bora 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 Comandante Renato falou Mesmo com toda essa chuva É mano E aí Máuzer Pode avisar todo mundo Que hoje vai rolar a detada A detada tá rolando Felipe Tavares e você Do Paredão Super Hot Vale o Edson O Thiago Tormenta Toga da Blue Sport Ai Léo Brasão falou Hoje é aniversário do Magrão M de Carolina Música do Trovão Azul Para não para Não para E aí Máico Hoje na companhia Do Mascote O nosso bastante empresário O Dodô Também viu O Whatsapp E aí Dodô Música 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 Minha amiga Vanessa Paredão Tigre Salto Isso aqui é pra você Música Você tem moral Ficar fugindo Como se eu fosse o perigo E o eterno morro da GDA Porque Tenta não se apaixonar Mesmo dizendo Que é de perto Pra relembrar Pra relembrar Olha o que tem na área Rafael Siqueira tá na área Prepara E aí A Valência já sabe De qual E salteado Sabe mudança Quem gosta É o compadre Paulino Olha o Vlad De cantão do Aldo O coração E aí Vlad Quem gosta dessa? Manda aí me Sucesso É o desgraçado aí né Agora Ela já sabe o que é o amor E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer Agora Rafael Siqueira E me ama e adora Já Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina Só uma menina De um pouco Olha o BH De dezesseis Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina Só uma menina Rapaz Um pouco mais O Douglas BH Dá o maior valor Ah Vocês querem né Então lá vai Lá vai Já Dinho Dinho O Douglas Júnior O boneco da União do Taponã E no telão O Flash Delivery Segura Brasil Meu coração está tão só Quero do meu bem te encontrar Essa só Botana Júnior da União Ele é minha amiga Xuxa Comandante Leonardo Aê Lô Tá todo mundo aí Erika Allen Já fez o que? Ele gosta Agora Eu nunca te abandonei Eu sempre amei você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se faz em mim Eu sempre amei você Fala meu parceiro Márcio da VF Bora Márcio, vai ali, boa noite Júnior do Merede Olha o sucesso do Rai Como é que é? Gordo e Dinho Pressão Agora E essa o Márcio manda Pra sua namorada Marina de Bonatti Dia dos namorados Feliz dia dos namorados Pra todo mundo Seu tempo vai durar A dor que eu sinto E aí Agora É Vanessa Gente boça de engraçada aí Eu sei O de menor O Cristo também O orelha Agora Não tô nunca de te pichar Não tô nunca de te perder Se meu coração Chama por você Vem ver Vem ver Vem ver Brevemente de volta No Brara Show Não sei Toda a família Pinto O bagulho é doido lá O que eu quero Só te amar Doce de meloquinha O que você falou Pra mim Depois de um sonho Todo BH Mola É isso mesmo O amor está no ar Vá de Vlad Pra sua nova namorada Sambia Torres É dia dos namorados Ele falou O Carioca Tu viu O Bruno do Banco da Amazônia E aí Bruno Eu não tô nem vendo Eu vou fazer assim Vai Vai Tinho 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 Ah Eu quero ver agora Iago Dede pelancha Bora Vitor Do Lava Jato Amigo Amigo A portuária é você O Rodrigo A Bia O louro da pedreira O lobo do zumbi De moradia de fé Te esperar Vem logo me amar Canta aí Canta aí Que sabe canta Que sabe canta Que sabe canta Giovanni Silva Também William Silvestre E o Claudio Silva Também Bora Claudio Assim Lave mais uma Bora curtir o som Pai Bagulho tá doido Dizinho E aí Motora do Avicadeirante De rocha Leonor do zumbi De você Luísa A Xuxa Também o Júnior Júnior piloto Na área E aí Leonor Yeah Meus humildes Estão na área O comandante Estão na área O comandante Faltou no sábado Só de engraçada Ai Moriago LP Salgado Nada Moriago Um abraço Pra você Amigo Vitor Do Lava Jato Também Bora Vitor Um abraço Do Dinho Dinho Gustavo Dos gatonetes Essa esposa Da esquerda Aqui Engraçado Tá mil graus É demais Amigo Eric Nunes Também Bora Eric Um abraço Do Dinho Impressão Eric Dinho Impressão De amor Me faz Também Tranque essa porta E vem Te quero De amor Me faz Também Amor Preciso ter você Dinho Dinho